Música Fala rapaziada, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou trazendo a coleção do Flash e essa marca quem fez esse boneco foi a Sunny E antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Então bora lá começar a apresentar o boneco como é Aqui embaixo tem o nome do filme e o nome do Flash Aqui em cima tem a logo da DC E aqui atrás tem um guia de coleção que vem o Batman O Flash que eu comprei O outro Flash do Barry Allen Que ele volta no tempo e encontra outro dele E tem esse vilão parece que é o Dark Flash Dark Flash Que a Sunny já deu um spoiler do filme, que vai ter esse vilão Aqui atrás Vem dizendo mais coisa Eu comprei esse brinquedo na Rehap Tá em volta de R$110,1999 Na Rehap Bem barato Então bora começar a tirar ele da caixa desse blister Pra ver como ele é Pronto, a figura aí tá solta do plástico E agora bora mostrar ele de perto Com esse novo traje Que eu gostei muito Tá muito bem feito Muito bem pintado Com esse dourado aí Por volta dele Bora mostrar o rosto dele Como tá Tem essa marca do Flash, né Que é esse raio Com esses negócio Como é Tipo como se fosse raio Mas só que é amarelo Muito bonito E aqui embaixo Não é Tampado Bora lá De pontos de articulações Ele tem na cabeça Ele gira A abertura Ele abre Dos braços Ele também dobra O cotovelo E as mãozinhas Também gira Ele abre Também Ele não gira A parte da coxa Ele dobra O joelho Olha como tá esculpida Essa roupa Não tá pintado Aqui atrás Só o cinto Mas Tá muito bem feito E pra caso Vocês quiserem Que eu traga mais Coleções dele Deixa aí nos comentários Que eu sempre respondo E vejo E eu acabo trazendo Que no próximo Eu posso trazer O Batman Ou o Flash Ou o vilão O Dark Flash Então deixa aí nos comentários Que eu sempre respondo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal E compartilhar o canal Pra todos os seus amigos Porque eu sempre trago Essas coleções Colecionáveis Tipo Mclunch Do McDonald's E boneco da Mattel Da Hasbro E da Sony Então Valeu Falou Fui Tchau Tchau